Música O JPTV Esportes acompanhou a partida entre as equipes do América Futebol Clube Esporte Cultura e Esporte Clube Renner Nessa primeira rodada da Copa 140 anos de emancipação da cidade de Montenegro A importância, vice-prefeito Luiz Américo Aldano Paraguai e também ao lado do diretor de desporto do município de Montenegro, Gilberto Metz A importância de se criar uma comissão e realizar uma competição dessas, trazendo jovens talentos e ao mesmo tempo também aqueles talentos que consideramos assim já como semiveteranos Enfim, o esporte integrando toda uma comunidade de uma cidade como Montenegro E o senhor que já correu nesses gramados aqui de Montenegro Há exatamente 40 anos atrás, quando chegava a minha família em Montenegro, viemos aqui atuar no América Então há 40 anos atrás chegava no América Deu essa coincidência de começar o campeonato municipal exatamente no América E eu estar nessa condição de também, além de vice-prefeito, secretário municipal de Educação e Cultura Que engloba o desporto no qual vocês participam E eu estou feliz, Metz, estou feliz Itacê, pessoal que está nos vendo, JP, TV News Eu queria dizer que na verdade nós começamos agora a fazer um papel que nos cabe Que é dar, fornecer uma infraestrutura organizacional para iniciar, reiniciar a retomada dos grandes campeonatos municipais E escolheram, foi escolhido um lugar adequado Hoje começamos com seis equipes Mais adiante teremos oito, nove, dez O que importa mesmo é ver jovens atuando Ver jovens, novos treinadores, novos pessoal trabalhando já no futebol Crianças aqui presentes É isso que importa, a retomada do América, um bom número de torcedores Então é isso, agora há pouco o Pedrinho estava me dizendo Que esse ano não teve um jogo de futebol na cidade de Montenegro envolvendo equipes principais Clássicos, porque todos esses jogos são clássicos, né? São clássicos antigos, clássicos de 50 anos O Municipal, o Montenegro, o que hoje chamam de Rio Grandense O América, esses times aí, todos os outros demais que estão participando Já fizeram clássicos que marcaram época com público de 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas Eu sou desse tempo Então, estar presente e recuperar isso aí Colocar os jovens a jogar Dar oportunidade de jovens durante a semana se ocupar Se preparando para os jogos aos domingos Trazer o público, as senhoras Na nossa época, até nem as senhoras nem frequentavam Mas uma moça como essa aqui, que está aqui conosco Enfim, famílias todas inteiras que vêm bebês Vêm assistir o futebol A ideia é essa Resgatar Resgatar o futebol Aquele futebol que nós vimos Que nós participamos Que nós jogávamos no passado, né? Exatamente Então é isso aí Essa alegria toda de rever amigos e tal O futebol é isso Na verdade tem que proporcionar isso É uma competição? É Mas ao mesmo tempo É uma forma de integração É uma forma de criação de amizade É coisa Por que nós nunca esquecemos aquilo tudo que nós vivemos Dentro do futebol? Quantos amigos? Nós fomos ser amigos, eu e tu, por exemplo Há 40 anos Exatamente por causa do América Em função que nós dois jogávamos futebol aqui no América Bem claro para um amigo do JPTV Esportes É de que o secretário de Educação e Cultura de Esporto do município de Montenegro Luiz Américo Aldana, conhecido como paraguaio Era titular, era o terceiro, quarto goleiro do seu Ben Nogueira, né? É, mas estava no grupo, né? Mas estava no grupo Isso que importa E quantos amigos ainda temos hoje Cuja amizade começou naquela época Tudo sadio Tudo muito bacana Então é isso aí que nos une Isso aí que nos traz aqui Isso aí que nos incentiva A retomar o futebol Retomar o Campeonato Municipal de Futebol de Onze Que é o grande futebol Que é o... Tomara que retorne aquelas coisas que aconteciam antigamente Em que às vezes o jogador estava aqui jogando conosco uma partida E saia daqui pro vestiário e já era levado pra jogar num time profissional Isso aconteceu muitas vezes Saia aqui, treinava o jogo Tinha um empresário, um treinador aqui Que já levava pra jogar pra um time profissional E muitos saíram aqui desse campo E que isso também volte a acontecer, não é? Que esses jovens que estão atuando aqui na Várzea hoje Que amanhã possam estar disputando o Amador Que depois da manhã possam estar disputando o profissional Mesmo que não aconteça isso Nós ainda acreditamos que o futebol é uma forma de socializar as pessoas O esporte em si já estamos em época de Copa das Confederações Olimpíadas, Copa do Mundo Busca, resgata essa história Em tirar até um menino, um jovem Até um adulto que nós podemos ver das drogas Quem pratica futebol não entra nas drogas Certamente, quem pratica futebol não entra nas drogas No máximo uma cervejinha Vá lá Mas é nisso que eu acredito Então, é a integração social É a inclusão social O futebol serve pra isso E serve também pra ensinar a gente a trabalhar coletivamente Trabalhar não só por si Mas pelos outros E os outros trabalhando por si Esse é o esporte coletivo Assim que funciona Ninguém ganha um jogo sozinho Ninguém na vida faz nada sozinho Ninguém na vida ganha nada sozinho Sempre acompanhado de alguém E é isso que ensina o desporto A disciplina, a concentração Os treinamentos são isso O cuidado de proteger o colega Não machucar Aquela coisa toda É isso aí, é fantástico E é isso que nós queremos resgatar Diretor de esporte, Gilberto Metz Da Prefeitura Municipal de Montenegro E da administração ligada A Secretaria Municipal de Educação e Cultura E desporto do município Eu acho que esse desporto tem que ser Anexado junto à Secretaria É um resgate, Gilberto Metz Apesar que nós estamos com um problema sério Com relação à Liga Montenegrina Com relação à Constituição da Liga Montenegrina E eu coloco que eu acho que os clubes Os presidentes dos clubes Devem buscar uma solução urgentemente Para essa questão Até mesmo para constituir A Comissão Municipal de Esporto É uma competição que foi criada Através de uma comissão Rapidamente, dentro das festividades De resgatar o esporte de Montenegro Resgatar ou melhor Resgatar o futebol de onze de Montenegro Tassi, secretário de Paraguai Realmente, nós estamos buscando esporte Futebol de onze em Montenegro E para nós é uma satisfação Que presenciamos antes um jogo já Que tu vê que é uma categoria Tudo meia-idade E essa juventude Se nós não oferecermos Um lazer, um esporte para eles Amanhã, depois Nós não sabemos mais Que nós vamos encontrar eles Então o objetivo hoje Da administração municipal É esse aí Ajudar os clubes Que hoje não tem condições Total Da sua praça de esporte Futuramente Estar dando uma mão para eles E desejamos para todos Um bom campeonato De 2013 Bem, muito bem Ayrton vem comigo aqui Ayrton vem aqui comigo Só para nós ressaltarmos Onde nós estamos No estádio Belchior Viana Olha só o gramado Nós estamos aí com Vem cá Pedro Passamos com o Pedro Evaldo Martins Até Nós começamos Nós estamos fazendo Um compacto Desse jogo América e Renner A sua opinião Essa competição Que está sendo realizada Que está iniciando No dia de hoje Resgatando um pouco Do futebol de Onze De Montenegro Pedro Olha Itacir Isso aí é mais do que tarde Já E a gente sabe A gente não pode deixar O futebol de Onze morrer Eu acho que isso aí É uma iniciativa Muito importante E é isso que nós temos Que começar a fazer Nós temos que Arregaçar as mangas E procurar resgatar O nosso futebol de novo Muito bem O JPTV Esportes Dessa segunda-feira Fecha Com Esse espetáculo Que é a volta Do futebol de Onze Em Montenegro Na próxima segunda JPTV Esportes Às 19h Até lá Diga-me tchau Fui-me Tchau 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 Tchau